Música Música Nós saudamos a todos que participam conosco deste culto com a paz do Senhor Jesus Nós vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor Nós vamos orar clamando pelo poder que há no sangue de Jesus Senhor Deus nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, nos colocamos diante de Ti confessamos os nossos pecados, as nossas faltas suplicamos Senhor a Tua misericórdia Senhor a purificação o perdão neste sangue nos dê Senhor a comunhão contigo estejamos Senhor na Tua presença para louvar glorificar e adorar o Teu santo nome libertos e livres por isso nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus em nome de Jesus, amém amém, vamos estar adorando o Senhor com o hino de glorificação e adoração a nosso Deus Música Quando te prostraís diante de Deus Lembra que Jesus está contigo Pede seu amor Pede seu auxílio Pede seu perdão Lembra que Jesus É teu amigo Quando te prostraís diante de Deus Lembra que Jesus está contigo Vede seu auxílio Vede seu perdão Lembra que Jesus é teu amigo Deixa que o Senhor Mude o teu viver Lembra que Jesus é teu amigo Seja sobre nós Seja sobre nós Seja sobre nós a tua graça Seja sobre nós Seja sobre nós a tua graça Glória a Deus Agora teremos uma oração De glorificação ao nosso Senhor Para um dos nossos pastores Te louvamos meu Senhor Nós te agradecemos Pela oportunidade De poder mais uma vez Participar de um curto De uma bênção Na qual o Senhor tem nos dado Nós te louvamos Senhor Pelos sinais E pela promessa Que o Senhor tem para o teu povo De um dia ao Pai Estar contigo Na eternidade Nós te louvamos Pela tua igreja Que caminha com a certeza Senhor De que encontraremos contigo A tua igreja Fiel e verdadeira Na qual tem buscado A tua face Ó Deus Nós te louvamos Porque o povo Anuncia o teu nome E em nosso meio Ó Deus Teu nome tenha sido glorificado Te louvamos E bendizemos por todas as operações Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Vamos continuar ainda Adorando o nosso Deus Com mais um hino de glorificação Meu Deus Vence batalhas Meu Deus Quebra muralhas E quando eu estou Afraquejar Suas mãos estão a me sustentar Meu Deus É muito forte Seu Deus É muito forte Seu nome é Emmanuel Seu nome é Emmanuel E quando tudo Parece mal A vitória eu sei Que Ele me dará Eu me enlouça E ouvi o meu provo Meu Deus está comigo Não temo perigo Ele é meu Salvador Não se compara Ouve o meu amor Não se compara Nem se compara O ouro Jesus é o meu tesouro Como Ele Eu vencer, meu Deus, vence batalhas, meu Deus, quebra muralhas. E quando eu estou a fraquejar, Suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte, Seu nome Emmanuel, enquanto tudo parece mais, a vitória eu sei que Ele me dará. Vem a Lúcia, e ouve o meu favor. Meu Deus está comigo, não temo o perigo, Ele é o meu Salvador. Não sigo para a boca, nem sigo para o ouro. Jesus é o meu tesouro, comigo e sei. Vem a Lúcia, e ouve o meu clamor. Meu Deus está comigo, não temo o perigo, Ele é o meu Salvador. Nem se compara a boca, nem se compara ao ouro. Jesus é o meu tesouro, com Ele vou vencer. Meu Deus, vence batalhas, meu Deus, vence batalhas. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor com mais um hino, juntamente com as crianças, adorando o nosso Deus. Amém. 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 O que é digno de louvor O Seu nome é Jesus É fiel, é a paz, é amor É o Salvador É a esperança eterna O meu Senhor é amor O Seu precioso sangue na cruz Perdoar meus pecados a nome O Seu nome é Jesus É fiel, é a paz, é amor É o Salvador É a esperança eterna Agora eu vou feliz te adorar Pois o Teu sangue me limpou Caminhando bom para a patria Ó Jesus vem me buscar É fiel, é a paz, é amor É o Salvador É a esperança eterna É fiel, é a paz, é amor É o Salvador É a esperança eterna E a esperança é Jesus Glória a Deus, a maravilha As crianças que adoram o Senhor E nós também Na mesma alegria Bendizemos o nosso Deus Mais uma oração De glorificação De adoração ao nosso Deus Senhor, nós Te louvamos Bendizemos o Teu nome, Senhor Pela Tua presença Por tudo aquilo que o Senhor tem feito Pelo cuidado Pela experiência Pela Tua obra, Senhor Que a cada dia O Senhor tem fortalecido O Senhor nas nossas vidas Te glorificamos também Pelas pessoas que assistiram o evento Tambetas e Festa 3 Por tudo aquilo que o Senhor operou Pelas experiências, Senhor Em cada igreja Em cada, Senhor, ponto Senhor, aonde foi transmitido o evento Te louvamos, Senhor, assim por tudo Em nome do Senhor Jesus Ainda nessa mesma alegria Continuemos a louvar e adorar o nosso Deus Varaão de guerra é o Senhor Que vai à frente do Seu povo As pelejas da alma Nas provações Nas mudas contra os nossos Aniversários Que vai à frente do Seu povo Farão de guerra é o Senhor Que envia a sua espada E com lavareiras de fogo Alcança os seus ministros E nos torna capazes Para as pelejas Para as pelejas Este é meu Deus Operando em força e poder O único que se assenta No trono da glória E que reinará E que reinará Eternamente Esse é meu Deus Desenquece Senhor, em força e poder Justi cumprindo A sua palavra Que nos prometeu O rei Jesus Para reinar sobre nós Na cidade santa, eternamente Para a nossa meditação nessa noite, na Palavra de Deus, nós vamos ler o texto que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, a partir do versículo 8. Vamos ler alguns versículos e diz assim a Palavra de Deus. Tinha, pois, Asa, um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de mil milhares e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Jefatar junto à Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse Senhor, nada para Ti era ajudar, quero o poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nesse texto a ousadia, a coragem, a disposição, o entusiasmo daquele que confia no Deus de Israel. Nosso Deus, no nosso Senhor. Aquele que vence as nossas batalhas. Nós vemos que de propósito a palavra de Deus coloca o texto da grandeza do exército que Asa possuía. Asa era um servo de Deus, um rei, um servo de Deus valente. Aquele que procurou a todo tempo ser fiel a Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele começou a reinar, ele teve um momento de paz. Mas ele sabia que a paz que ele, momentânea, não era uma paz perene, não era uma paz que ia durar toda a vida. Que ele sabia dos perigos que haviam ao redor. Ele sabia das ameaças. Ele sabia que o sossego deles não era ainda aquele momento. E o que ele fez nesse tempo? Ele se fortaleceu. Ele aproveitou os momentos de paz. Ele aproveitou os momentos de tranquilidade, vamos assim dizer. E ele edificou fortalezas. Ele edificou-lhe os muros. Ele preparou o seu povo para estarem prontos para qualquer momento, para qualquer batalha. E a palavra de Deus diz que eles buscaram o Senhor e prosperaram. Edificaram, prosperaram. Quando o servo, ele entende esse momento que o Senhor permite de nós nos colocarmos diante dele. O Senhor, às vezes, nos permite momentos de paz. É natural que, às vezes, a gente pergunta, ó, há tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas. Mas tem aqueles momentos de paz, tem aqueles momentos de harmonia. As coisas estão tudo dando certo. As coisas estão ajustadas. Então, é o momento de nós buscarmos o fortalecimento das nossas vidas. É o momento de nos fortalecermos mais ainda, para que esses momentos de paz, eles sejam perenes. E que, se em algum momento, essa paz for rompida, o Senhor nos vai dar o sustento, a condição de vencermos qualquer luta que se apresenta diante de nós. Então, nós vemos aqui, Asa, a palavra de Deus diz que ele orou a Deus, buscou o Senhor, o servo de Deus, edificou cidades, fortalezas, muros, preparou o seu exército. E a palavra que o texto aqui descreve aqui, o seu exército, é um exército grande, é um exército formidável, eram homens valentes, homens prontos para a guerra, dispostos a isso. Mas, no outro momento, ele fala de um outro exército invasor, muito maior do que o exército de Asa. E esse exército era de um milhão de homens, carros. E quando veio aquela ameaça ajudar, o que Asa fez? Ele foi aos pés do Senhor. E nós vemos que a oração de Asa foi uma oração muito serena. Não foi uma oração de desespero, de angústia, naquele momento, olha, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? O exército está vindo ali, vem um exército, é um milhão de homens, como é que nós vamos fazer? Como nós vamos suportar essa batalha? Como será possível isso? Não. A oração de Asa foi o seguinte, Senhor, eu tenho um exército preparado, tenho outro que está vindo aí. Ora, eu, momentaneamente, estou forte, mas isso não vai fazer diferença nenhuma nessa batalha. Porque, para o Senhor, nada é livrar o forte ou livrar o fraco. Você está fraca? Estou fraco. Deus pode te livrar. Ah, eu estou muito forte. Deus pode te livrar também, porque não depende de você, não depende de mim, não depende de nós, mas depende da nossa submissão ao Senhor. E quando nós nos submetemos a Ele, nos entregamos a Ele, dizemos, Senhor, essa batalha é Tua, essa guerra é Tua. Ao Senhor pertence toda a honra, todo o louvor, toda a glória. A Ti pertence, Senhor, as guerras, a Ti pertencem as batalhas. Senhor, as minhas lutas estão aqui diante do Teu altar. Estão todas aqui, Senhor. Aqui está a minha dificuldade. Algumas talvez eu possa até resolver. Mas, Senhor, eu quero que seja Tua a glória dessa peleja. Que seja Tua a glória da batalha. De maneira que estejando eu forte hoje, posso estar fraco amanhã, mas eu preciso é confiar em Ti. E eu sei que se eu confiar em Ti, o Senhor vai fazer com que eu seja vencedor. E é quando Ele dizia o seguinte, olha, Senhor, vem uma grande força. Nós confiamos em Ti. Eu não estou confiado no meu exército. Eu não estou confiado nos soldados preparados, não. Eu estou confiando em Ti. Porque mesmo se amanhã eu não tiver todo esse exército ao meu lado, o Senhor estará junto de mim. Porque, Senhor, Tu és o nosso Deus. Ele dizia, Senhor, não prevaleça contra Ti o homem. Quando Ele fala, não prevaleça contra Ti o homem, Ele não estava dizendo do exército invasor. Ele está dizendo dEle mesmo, Senhor, que a minha vida não venha se tornar soberba a ponto de achar que eu sou capaz de qualquer coisa sem Ti. Que eu nunca, Senhor, venha confiar na força que eu tenho, mas que a minha confiança seja inteiramente no Senhor, inteiramente em Ti. Senhor, não deixa que o homem prevaleça. Senhor, não deixa que eu prevaleça. Porque o Senhor pode me livrar. Foi a oração de Asa, que oração extraordinária e que ensino ela nos dá, nos dá para nós nos comportarmos como Ele fez, numa confiança ao Senhor, numa serenidade, nenhum desespero, nada de apavoramento. É a confiança no Deus que peleja por nós. E o texto diz o seguinte, que eles foram para a guerra, foram para a batalha. O versículo seguinte diz o seguinte, E o Senhor feriu de diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Eles fugiram. Ó, o exército de um milhão fugiu. Fugiu contra 300? Sim, contra 300. Conta a outro grupo de Benjamim? Correram. Foram vencidos. Foram derrotados. Pelo exército de Asa? Não, foi derrotado pelo Senhor. Porque ao Senhor pertence à vitória. E o texto é interessante, que diz o seguinte, Que depois que Asa feriu, eles perseguiram e levaram o grande despojo. Ora, aquela guerra que começou, depois que ela terminou, Qual a contabilidade da guerra? Qual a contabilidade da batalha? Como que aconteceu? Quando nós entramos em luta, o irmão, a irmã, o servo, ele entra na luta, aquele momento de aflição, aí ele vence, qual que foi o resultado? Ele sai tirando ali os despojos, porque ele sai mais enriquecido do que antes. Ele já estava bem, agora ele está melhor, porque eles levaram o muito grande despojo. O muito grande despojo, ou seja, é o resultado do que Deus fez, é o resultado do livramento do Senhor, é o resultado dos sinais que Deus operou, a experiência que nós adquirimos, saber que nós podemos confiar no Senhor, porque seja qual for o momento em que nós vivemos, nós temos um Deus em que nós podemos confiar, um Deus que está presente em nossa vida. Por isso que nessa noite, né, que nós aqui estamos em culto de louvor ao Senhor, quantos motivos nós temos para adorar ao nosso Deus, quantas vitórias alcançadas, quantos momentos que nós dizemos, Senhor, as minhas forças não existem mais, mas a força do Senhor, ela continua conosco. Senhor, a minha força, ela acabou, mas a tua força, Senhor, ela é eterna, a tua mão é poderosa, o Senhor é forte, o Senhor é o Deus da guerra. Quantas vezes, não, o Senhor já estou até bem, estou muito bom, estou pronto para qualquer batalha. Não, mas a força é do Senhor, a vitória é do nosso Deus. Por isso que nós glorificamos o Senhor. E o capítulo, ele finaliza o seguinte, olha, E foram todos voltarem para Jerusalém. Ora, no final de tudo, o propósito de tudo, toda a finalidade nossa, seja o quê? Voltar para Jerusalém. É tudo o que nós queremos. Ir para casa, a nossa habitação, a nossa morada. Voltar, depois de lutas, depois de provas, depois de tantas situações adversas, mas vencedores, nós entramos agora, esperamos o momento de voltarmos vitoriosos, levando os despojos, entrando em Jerusalém. Essa é o resultado da nossa batalha. Você, irmão, minha irmã, nós que estamos nessa batalha, os nossos amigos que participam conosco, de tantas lutas, nós sabemos uma coisa, seremos e somos já mais do que vencedores. e nós entraremos em breve em Jerusalém, com o resultado de tudo que Deus operou em nossa vida, com os despojos, com a bênção, enriquecidos pela operação da mão poderosa do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, vamos estar adorando a Deus com mais um hino, glorificando o nosso Senhor. Se exaltar o Deus, sobre os céus, seja a glória, Sobre toda a terra Grande e majestuoso Toda a terra não pertenece em sorte Justo, tão poderoso Cristo diante de tua glória Posso dizer que tu vives em mim Se exaltar, não tem os queijos Sobre o céu Seja tua amor Sobre toda a terra Tu és meu peito Santo e soberano Deus Sobre toda a terra Tu és meu peito Eterno e fiúdo Sobre o Criador A ti pra sempre mandarei O morte é, Senhor Entre os povos Cantar-te em louvores E prazo achou Se exaltar, não tem os queijos Sobre o céu Sobre o céu Glória a Deus Glória a Deus Vamos agora encerrar este culto Coloque a sua vida diante do Senhor Coloque a sua necessidade Você está em luta Você está em prova Você já está Já venceu a batalha Venceu a guerra Então nós vamos agora orar E que Deus assim abençoe cada um de nós Adoramos, Senhor, o teu santo nome Glorificamos a ti Por mais uma noite na tua casa Podemos glorificar Adorar o teu santo nome Queremos suplicar, Senhor Por todos que participam conosco deste culto Senhor, que cada um seja tocado pelo Senhor Abençoado por ti Receba do Senhor A porção necessária Para vencer as lutas As provas E serem, Senhor, mais do que vencedores E assim, Senhor, recebe nosso culto Nosso louvor E em teu nome dizemos Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus O nosso eterno Pai As doces consolações Do Espírito Santo Repouse sobre vós E sobre todo o povo de Deus Hoje e para todos sempre Amém Amém Assim o nosso culto está encerrando Lembramos que está diante De todos aí o QR Code Para que você Transmita a sua experiência E compartilhe conosco Da mesma forma Os nossos irmãos que estão no exterior Quiseram oração Quiseram assistência Está aí o QR Code Você poderá também ser assistido E aqueles que são visitantes Nossos amigos Que participam conosco Tenham o telefone 0800 Que está à sua disposição Você vai poder ligar Vai receber uma oração Vai receber uma assistência Aquilo que você precisa ouvir Aquilo que você tem a sua indagação É o momento de você ser assistido Use esse telefone Está à sua disposição E assim nós encerramos este culto E desejamos a todos A paz do Senhor Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto